Os primeiros quiosques inaugurados na Orla já mostram pastilhas soltas na faixada externa. Se não bastasse, é nítida a infiltração no teto da entrada dos banheiros, correndo o risco de parte do teto cair na cabeça de alguém. Outro problema frequente é o furto de peças que precisam ser substituídas constantemente. Segundo a Prefeitura de Santos, as providências já foram tomadas e a reposição das pastilhas acontecerá até o final do mês. Para quem presenciar um vandalismo no mesmo local, basta ligar para o telefone 153 ou para o telefone 0800 17 77 66.